Se as teorias da conspiração não podem explicar a surpreendente vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias e não havia nenhuma arma secreta, devemos procurar outra opção. Talvez tenha havido uma intervenção de outro tipo que levou o general Mordecai Rod a dar a seguinte explicação. Ele disse, Quando nossa nação é encurralada, ela se ergue e revida em dobro. Esse espírito é a arma secreta do povo de Israel. A força e a coragem do povo israelita certamente tiveram muito a ver com a sua vitória milagrosa. Mas teria havido outra força atuando no conflito? Uma força sobrenatural? Seria possível que os grandes profetas do passado de Israel estavam para receber o que lhes é devido? E quem confirmaria essa intervenção milagrosa? Os israelitas ou os árabes? Por milhares de anos, o povo israelita foi espalhado pelas nações frequentemente mais hostis do mundo. No entanto, uma esperança e uma herança em comum o mantiveram unido, apesar da fé e a coragem do povo judeu terem sido testadas ao limite extremo e além. O ano que vem, em Jerusalém. Foi o laço comum que uniu geração após geração a duradoura esperança de retornarem à sua terra natal. Talvez por causa disso, o espírito coletivo e resoluto dos israelitas se endureceu como aço, tornando-os um dos guerreiros mais extremidos da terra. Isso explicaria como eles superaram os terríveis desafios para vencerem a Guerra dos Seis Dias? Talvez. Mas também pode ter havido outra explicação. Estou convencido de que houve intervenção divina na Guerra dos Seis Dias. Comparando os dois exércitos, o seu tamanho, o número de soldados e comparando também o impressionante maquinário, você vê que era impossível isso ter acontecido sem uma ajuda externa. Israel era uma nação contra um mar de estados árabes. Parecia que iríamos perder e deixar de ser uma nação entre nações. Quando vencemos, especialmente quando liberamos a cidade sagrada de Jerusalém, não tínhamos a menor dúvida que essa era mesmo uma guerra, uma vitória projetada por Deus. Vários acontecimentos da Guerra dos Seis Dias são muito difíceis de explicar. Parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural do que natural. Sempre pareciam estar atuando a favor de Israel. Um cabo feminino estava num jipe com o comandante do regimento de uma unidade de blindados quando viu imediatamente surgir um fogo imenso em seu caminho. O comandante não conseguia ver nada e a moça, pensando que os óculos dele estivessem cobertos de areia, gritou para que ele desviasse para o lado. Ele se convenceu do perigo, pois conhecia a moça o bastante para confiar em seu julgamento, embora não visse nada no caminho. Mesmo assim, desviou para uma outra passagem que surgiu entre as dunas. A coluna de veículos atrás deles os seguiu. Apenas um jipe continuou no caminho original. De repente, houve uma terrível explosão e fogo. O jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. Esse seria apenas um exemplo fortuito das areias do deserto pregando peças na visão de alguém? Ou o cabo de fato teve uma visão que a avisou do perigo à frente? O mais importante é por que essa guerra estava repleta de tantos exemplos de acontecimentos inexplicáveis que agiram em favor de Israel. O real milagre da Guerra dos Seis Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. E Israel subitamente emergiu vitoriosa, para a surpresa de todos. Acho que o poderio ocidental em todo o mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar àqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4 mil anos, é um milagre. Na batalha que levou a Guerra dos Seis Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, podia ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram. Nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade. Por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance e eles responderam? Não pudemos matá-lo, porque quando estávamos prontos para atirar, De repente, apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles o seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar. Um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam, ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos. Prontos para atirar. E eles disseram, estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Comparando os dois exércitos, seu tamanho, o número de soldados, e também comparando o seu maquinário, vê-se que jamais poderia ter acontecido sem uma ajuda externa. Se olharmos as escrituras, nós vemos que Elias também esteve rodeado pelo inimigo a um dado momento. Seu servo disse, o que vamos fazer? Ele disse, senhor, abra os olhos dele. De repente, seus olhos se abriram para os seres sobrenaturais. E o mesmo é verdade nessa guerra. A história nos diz que os egípcios estavam subindo para a fronteira do sul de Israel quando uma mão, de repente, saiu do céu. Então, eles ficaram com muito medo e fugiram. E essa história foi contada pelos egípcios, que disseram que algo sobrenatural havia acontecido. Essas não são apenas histórias místicas de livros. Isso é realidade na vida de Israel. Teria sido isso que o senhor tinha em mente quando disse ao povo judeu em Levítico 26, versículo 7 e 8, Perseguireis os vossos inimigos, que cairão à espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão cem, e cem dos vossos perseguirão dez mil. Tal ocorrência deixaria pouca dúvida quanto a quem era o seu protetor. Desde 1948, Jerusalém, o centro da fé judaica e sagrada para o cristianismo e o islão, tem sido uma cidade dividida. Israel controlava a metade ocidental da cidade e a Jordânia retinha o controle da metade oriental, que era a cidade antiga. Em 5, 6 e 7 de junho, houve uma briga ferrenha à volta toda do flanco oriental da cidade antiga. Mas na manhã do dia 7 de junho, o terceiro dia da guerra, as armas dos jordanianos se calaram. O general Uzinarquiz, da Força de Defesa Israelense, liderava o ataque. Ele conta que no quarto dia, uma calma sinistra pairou sobre a cidade. No início, ele chegou a pensar que fosse uma armadilha, mas os batedores confirmaram que a cidade estava vazia. Os jordanianos tinham saído na noite anterior, deixando todo o equipamento, e os israelenses, sem sequer atirar, entraram na cidade. Tomaram o monte do templo e alcançaram o muro ocidental. Quando os soldados israelenses entraram na antiga cidade de Jerusalém, não conseguiram acreditar no que viam. Lá, perante eles, estava o Muro das Lamentações, a única parede restante do segundo antigo templo que tinha sobrevivido à história da castigada região. Em 1948, os árabes tinham lacrado a antiga cidade e os judeus foram impedidos de entrar nesse lugar, o lugar mais importante do mundo para esse povo. Ali, eles podiam agradecer e orar para o Deus, que havia cuidado deles por milhares de anos. Havia um significado especial na conquista milagrosa desses grandes trechos de terra, a mesma terra que os antigos escritos prometeram aos descendentes de Abraão? E a profecia da Bíblia teria sido cumprida quando Israel tomou posse de Jerusalém? O aspecto mais importante da Guerra dos Seis Dias foi o fato de Jerusalém ter sido unificada. Jerusalém tinha sido arrasada 20 vezes, mas nunca tinha sido dividida até 1948. E muitos dos profetas falaram sobre a unificação de Jerusalém que aconteceu na Guerra dos Seis Dias. A importância da recuperação de boa parte da terra prometida na Guerra dos Seis Dias é a realização de antigas profecias da Bíblia. Os escritos contam que os judeus seriam espalhados pelo mundo em três ocasiões diferentes. Também previram que, a cada vez, os judeus voltariam para Jerusalém. Duas das três voltas foram em tempos bíblicos. A terceira ocasião é a mais significativa e começou com a retomada de Jerusalém na Guerra dos Seis Dias. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a entrada em Jerusalém em 11 de junho marcou o início do final dos tempos na Terra. A profecia da Bíblia Final dos Tempos se refere ao período de desastres cataclísmicos naturais, fome e guerra que iriam preceder o fim do mundo. Esses eventos, então, levarão a um conflito final, a uma batalha pavorosa, o Armagedom. O presente retorno de Israel seria o começo da derradeira e última reunião dos judeus em Jerusalém? Seria mais um elo da grande cadeia de eventos que prepararam o caminho para o final dos tempos? Para muitos, a preocupação mais imediata é o efeito que o contínuo conflito no Oriente Médio está tendo nas nações do mundo, especialmente a Rússia. Eventos recentes indicam que o adormecido gigante da Guerra Fria foi acordado e está claramente disputando uma posição de autoridade, hoje, no Oriente Médio. Obrigado. Obrigado.